Música O Acesso Livre veio de um rolê pelo Folia de Rua. Sabe qual é o bloquinho de hoje? Portadores da Folia. Ah, disposição pela praia, muita festa, porque João Pessoa tem carnaval. Vem com a gente. É uma alegria o bloco Portadores da Folia estar nas ruas de João Pessoa. Trazendo acessibilidade, trazendo inclusão social para as pessoas com deficiência do nosso município. É importante trazer o segmento das pessoas com deficiência como forma de inclusão social e como forma de cidadania. Viva o Portador da Folia. Então, há 30 anos atrás, as pessoas com deficiência já queriam o seu protagonismo e isso é muito importante. Então, esse ano a gente tem muito o que celebrar. Além dos 30 anos, dois anos que nós ficamos sem sair do bloco em função da pandemia. Então, um bloco como esse, ele traz para a sociedade a pauta da pessoa com deficiência. É por isso que é tão importante e a gente inclui nos eventos culturais da cidade, as pessoas com deficiência e impedem igualdade com as demais pessoas. Um bloco totalmente acessível, no horário, no percurso tranquilo. Pode vir, porque João Pessoa tem carnaval para todas as pessoas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri